A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autuou mais uma vez a empresa norte-americana Chevron por causa do vazamento de óleo na Bacia de Campos em novembro deste ano. Segundo a ANP, a Chevron foi autuada por não ter adotado medidas para a conservação dos reservatórios no campo de frade. Essa é a terceira autuação feita à Chevron. A primeira foi por descumprir o plano de abandono do poço e a segunda por omitir informações sobre o vazamento.